Fala galera, então eu vou estar mostrando aqui a vocês a como estar controlando a TV Box MCSQ Pro 4K pelo celular galera Olha aqui, estarei utilizando aqui o celular para estar controlando ela, ou seja, transformando o celular em um controle Então, bora lá? Então galera, vocês vão ter que estar baixando esse aplicativo aqui Tanto na TV Box como no celular Vamos baixar aqui primeiro na TV Box Nós vem aqui na loja, na Play Store Vem aqui em pesquisa E aqui nós pesquisamos ele Que o nome é Cetus Play Nós colocando aqui, o C e o R já aparecem Porque ele é um dos mais baixados, olha aqui Aí aqui nós clicamos em instalar Vai estar instalando E agora nós vamos estar instalando ele no celular Nós vem aqui no caso na loja aqui do celular Aqui nós pesquisamos ele também Cetus Play Olha aqui Pronto, já apareceu, nós clica em instalar Vai estar baixando Aceitar Pronto, olha aí Já está baixando aqui ele Aqui na TV Box Ele já baixou, olha aí Nós podemos até estar abrindo ele Aqui nós clicamos em permitir Aqui ok Permitir Aqui Nós clicamos ok Que é pra estar ativando no caso aqui a opção Olha aqui Do Cetus Play pra estar permitindo Pronto galera, olha aí E aqui no celular Olha aí Já está instalando Pronto, já instalou aqui no celular Galera, nós podemos estar clicando em abrir Olha aqui Olha aqui Lembrando que tem que estar na mesma rede do Wi-Fi galera Tanto o celular Como a TV Box Tem que estar na mesma rede do Wi-Fi Pra estar dando certo Olha aqui galera Aqui ele já está procurando os dispositivos pra conectar No caso aqui Já apareceu aqui, olha aí Nós podemos estar clicando nesse aqui que apareceu Olha aí Smart TV E pronto galera Já foi ó Conectado E pronto galera Olha aqui o controlezinho aqui dela Olha aí E aqui eu já posso estar controlando a TV Box Olha aqui Se eu clicar aqui em voltar ó Na seta aqui de voltar Já vai estar voltando aqui Olha aí Olha aqui Virou um controle O celular aqui virou um controle Galera As setas aqui de navegação Ó As setas aqui de navegação Eu posso estar controlando A TV Box É bem melhor do que o controle que vem nela Ó Estou controlando aqui ela Como vocês estão vendo Olha aí Controlando aqui ó Só pelo celular Olha aí Olha aí que legal Tá vendo aí galera E é isso Se vocês gostaram aí dessa dica Se inscrevam no canal Deixem um like Comentem Compartilhem Valeu Valeu Tchau Tchau